Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dilma do canal Minha Maxtura e hoje eu venho trazer aqui uma saia maravilhosa com recorte e vivo, tá? Eu espero que vocês gostem e eu vou mostrar aqui como é que a gente vai tirar as medidas e responder uma dúvida que sempre é recorrente, tá? Então vamos lá, pra saia que a gente vai fazer sempre a saia base, a gente vai precisar da cintura, vai precisar aqui ó, do quadril, bem aqui em cima do popô, vai precisar o que? Tá aqui na linha da cintura, sempre na lateral, você vai medir o comprimento e a altura do quadril aonde que ele vai ficar. Isso é a base que a gente vai precisar pra fazer a saia. Só que a gente me pergunta assim, ó Edilaine, eu, minha mãe ou sei lá quem, tem mais barriga, né? Mais cintura do que quadril. Como é que eu faço pra fazer um bol de base com o quadril sendo maior se a medida do meu quadril é menor que da cintura? Então você vai fazer o seguinte, vai medir a cintura normal e na hora de medir o quadril eu vou fazer igual a minha mãe me ensinou, ó. Você vai pegar aqui, bem no quadril, aí você imagina que minha barriga tá aqui na frente, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vai pegar assim, ó, e pegando o valor da barriga caso você tenha ela aqui, tá? Porque é, tem só uma pequena bochete que a gente não vai falar sobre ela, mas é assim, ó. Você vai pegar sempre subindo, que esse valor que vai dar aqui vai dar um valor maior que a circunferência da cintura. Aí você fala, ó, mas não é o meu quadril de verdade, mas como eu preciso fazer, né, o desenho ele assim, se eu fizer ele grande e afinar ele não vai ficar bonito no seu corpo e até precisa fazer outras roupas. Então é assim uma maneira de você encontrar um valor de quadril pra você modelar. Realmente não é um quadril real, mas é um quadril que você pode trabalhar uma base. Aí depois que você fizer, infelizmente, alguns conceitos vão ter que ser feitos. Porque nem toda modelagem plana entende que a gente já tem uma dobrinha aqui, um probleminha ali, uma... Ah, diferenciado. Então é o máximo que eu consigo mostrar aqui que outras coisas eu vou precisar fazer vídeos mais longos por sucessarem. Tem coisa que eu explico nos vídeos pra ajudar no máximo a modelagem ficar o melhor no seu corpo, tá? Não vou me alongar não, agora vem a modelagem da saia, tá? Sempre começando com a base. Se você já tem uma base, aproveita e trabalha em cima da sua. Se não, aprende comigo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo de quarta-feira. Mas antes disso, não esqueça, dá aquele joinha pra fazer o vídeo ser bem propagandeado. É assim que faz, não sei. No YouTube, as pessoas conhecerem, compartilha pra ajudar a crescer, tá? Não se esquece, se não é inscrito, caiu de paraquedinhas hoje, ó. Já se inscreve porque toda semana tem uma modelagem nova, tá? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Pra fazer qualquer saia, vocês já sabem, a gente tem que fazer a base. Aqui quem tá chegando agora no canal, eu sempre faço a base, independente se eu já fiz ela uma, duas vezes, a gente vai sempre começar do zero. Mas se você já tem a sua base preferida, que você já gosta de trabalhar com ela, pega ela e modifica a partir da hora que eu começar a modificar a minha também, tá? Independente da base de saia que você tenha, ela é igual na hora que ela é base. A única coisa que vai ser, que a gente vai precisar sempre é modificá-la. É de modificações que eu fizer aqui, praticamente em toda a base de saia serve, tá? Então a gente vai precisar das nossas medidas bases aqui, que cintura, quadril, a altura do quadril e comprimento, tá? Essas são as que não tem como você não usá-las, porque isso aqui é fixo. Essas medidas são fixas. As variáveis são as que eu dou sugestão, tá? A sugestão que eu uso nas minhas roupas. Se você tiver mais ou menos o meu perfil, você pode usar também. Vê como é que eu costuro, vê se ficou bom, se você vai achar que precisa de mais ou menos, você faz as modificações necessárias, tá? Então vou fazer as duas bases juntas. A única coisa que vai mudar aqui é só a caída aqui da cintura. Pra que que serve essa caída? Essa caída é pra roupa assentar, principalmente pra caída das costas, pra ela sair e não ficar levantando, né? Ficar a parte das costas maior que a parte da frente. Então essas ilusões que a gente resolve esses problemas com a caída aqui. Então a gente vai marcar igual pra todo mundo aqui. Frente e costas é... Vou marcar a altura do meu quadril e o comprimento que eu quero desta saia. Tá? A minha saia sempre fica em cima do joelho. Então eu uso 60 centímetros aqui. Então agora eu vou fazer o quê? As linhas pra eu poder formar meu retângulo, tá? Saia e calça sempre eu faço um retângulo primeiro, pra depois desenhar dentro. Então eu tenho três pedaços que eu preciso trabalhar. Esse, esse e esse aqui. Neles eu vou colocar sempre o quadril, que é teoricamente maior no corpo, tá? Então meu quadril é 24, marco o 24 aqui. 24, vai acabar 24 caindo em cima do que eu escrevi aqui, mas não tem problema não. Eu venho... Opa! E faço a minha linha aqui, ó. Pronto, fiz o retângulo da saia. Agora eu vou fazer o quê? Marcar a cintura, com pência, que eu não mostrei não, mas vão precisar entre seis. Vou até marcar meus nove de entre-seio aqui. Por que que eu vou precisar desse entre-seio de lã? Por conta do recorte que tem vivo, tá? Vou fazer esse aqui de uma vez. Ele não vai até o final não, mas é só pra ter uma guia aqui de linha reta. Depois eu marco aqui quando eu fizer a cintura. Então, a minha cintura é 18 sem pence. A pence da saia são mais três centímetros, então 18 mais três dá 21. Então eu venho aqui, vou marcar 21 aqui, ó. A saia, gente, vocês podem notar, é pra uma pessoa que tem um pouquinho mais de culote. Eu sou uma pessoa muito seca, eu não tenho muita curva. Então essa... Como eu não sou muito reta, o que vai acontecer? Não vai dar aquela curva que dá, igual a foto da modela aí que vocês podem ver. Mas pra gente precisa fazer uma curvinha aqui. Então eu uso essa aqui, minha curva, tá? Vai aparecer uma foto aí de outra curva de alfaiate também, que você pode encontrar, que te ajude bastante. Mesma coisa, se você tiver essa curvinha, você vem aqui em cima e faz a curvinha, ó. Como eu sou uma pessoa um pouco mais seca, então eu evito muito essa curvinha, por quê? Porque ele acaba dando a orelha ali, ó. Igual se fosse uma orelhinha de elefante. Porque aí você vai ter que ficar indo lá consertando. Você fala assim, fica umas abinhas, fica uma coisa esquisita. Por quê? Porque você não tem muita curva. Então você tem que evitar fazer essa curva aqui pra evitar dar o defeito. Então vamos lá. Então até aqui é igual frente e costas. O que vai mudar? A frente, nesse caso, eu vou descer um centímetro, tá? A área das vezes eu não desço, mas nessa casa eu vou descer aqui, ó. Um e nas costas, dois, tá? E vou pegar com a curva aqui, que se eu fizer reto não tem problema não. Mas a curva, ela dá um tchan mais bonito, sabe? Então eu venho aqui, ó. Pego aqui a curva, bato ali com aqui. Faço uma curva pra frente e uma curva pras costas. Isso que sobrou aqui é o que não ia agarrar lá em cima, ia ficar subindo. Então pronto. Eu agora vou marcar os nove aqui e vou fazer as pences correspondentes pra frente e costas. Então vamos lá. No meu tamanho 38, 40, a pence da frente tem 11. Então vamos relembrar. 38, 40 são dois tamanhos, mesmo número de pence 11. 42, 44, 13. Porque pra cada dois tamanhos você sobe dois centímetros. Então 38, 41 tamanho de 11. 42, 44, 13. 46, 48, 15. E assim por diante. Então como eu tô fazendo aqui em cima, eu vou medir daqui de cima, 11. E vou medir deste aqui, daqui aqui, 13. Dá diferença por quê? São diferentes caídas, então eu tenho que a partir de cada caída marcar. Senão vai ficar errado. Aí eu venho aqui e marco 1,5 para cada lado. Porque a minha pence que eu marquei, ela tem 3 centímetros. Deixa eu marcar aqui em cima também, né? Fazer bonitinho. Um e-mail aqui. Um e-mail aqui. Então esse de cima é esse aqui, esse de baixo é esse aqui. Eu vou fazer o de baixo primeiro, porque eu vou passar isso pra outro papel aqui. E esse aqui, nesse aqui. Vocês podem ver, olha que diferença que dá. Parece que não, mas dá uma diferença na pence aqui. Essa minha saia, ela tá quase pronta. Por que quase pronta? Já tô com as bases aqui, eu vou aproveitar e já vou marcar o recorte entre a saia reta e o peplu embaixo. Se vocês podem ver aí na saia, na linha bem aqui, ó. Nessa linha aqui do quadril dela. Se eu não me engano, são só de olhômetro, tá gente? Parece que é uns 10 centímetros pra baixo aqui, ó. Então a gente marca 10 centímetros. Que é o que fica no meio, a curva menor. E desce uma curva ali, não tão acentuada aqui. Então, nesse caso, eu vou fazer o que? Um 13 e 14. É a mesma coisa. Pego essa minha curva, que ela vai me auxiliar aqui, ó. E passo nesses pontos aqui. Então vocês viram? Se quiser mais descida, isso aí também fica por sua conta. Você falou, ah, mas de line pra mim tá bom. Agora se você quiser mais descida... Deixa eu ver se aqui... Aí seria o que, ó. Tá vendo? Você poderia vir aqui e fazer uma coisa mais pontuda. Independente do que você escolheu, a parte de trás, ela tem que vir reta aqui. Independente, né? De qualquer coisa, ela tem que vir reta. Então você vai marcar aqui, ó. Quando você foi aqui, ó. Então aqui tem 14 e aqui 15. Aí você vai marcar aqui. Ou esse, ou esse. Aí você fala, não, eu quero mais pontudo. Uma coisa mais chamativa mesmo pro meu desenho. Ah, não, de line, eu não quero tão chamativa. Aí você vem aqui. Aí você vai marcar. Igual, se eu quiser 15, marco 15. 14, marco 14. Vem aqui, ó. Se eu quero 15, eu venho aqui com 15. Se eu quero 14, eu venho aqui e marco 14, tá? A frente é mais curta. A trás é a maior, porque ela tem que pegar essas duas referências. Aí pronto. Você fez isso e você falou, ó, de line, complicou essa linha. Isso é pra quem quiser ter uma ideia. Eu gosto de dar opções. Então o que a gente vai fazer? Eu vou passar pro papel de trás todas as marcações que referem as costas. Então eu sei que essa parte refere as costas. É menor. Então não tem como eu cortar ela, não. Eu só posso marcar. A mesma coisa com a pence. Vou marcar a pence. Bem marcadinha. Eu não vou nem marcar o meio dela, não, porque ela vai ser cortada, tá? Na verdade eu vou marcar assim, porque eu vou ter que tirar o cos, né? Você já viu. Aí vem até onde? Vem até onde você escolheu um dos dois, tá? Se você quer menos, se você quer mais. Nesse caso, como o meu é menos, tá seguindo aqui. Ele vem aqui, ó. Opa! Essa parte aqui eu não posso utilizar o recorte. Aí aqui eu vou cortar normal e corto a lateral normal, tá? Cortei assim. Agora eu vou abrir. E vou separar frente e costas. Então agora eu vou deixar as costas quietas. Vamos trabalhar a frente. Aí o que eu faço? Tiro essa parte de cima que corresponde à caída. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar qual que vai ser a grossura do meu cos. Nesse caso, se você reparar bem pertinho, o cos ele é grosso. Parece ser cinco ou seis centímetros, tá? Então eu vou marcar aqui quanto que eu quero de cos. Nesse caso eu vou querer cinco centímetros. Se quiser mais grosso, gente, não tem problema não. Cinco centímetros aqui. E tem que seguir o desenho aqui, ó. Dessa minha curva. Esse meu cos, ele vai ser destacado e eu vou fechar ele aqui, ó. Tá? Aqui vai ser o recorte que eu vou usar a vivo. Já viram fazendo o vestido da filha da Kate Middleton, da duquesa de Cambridge, a Charlotte. Eu usei vivo com barbante. Muitas pessoas se perguntaram, por que você usou vivo com barbante? Porque a maioria dos vivos, eles são vivos mesmo. Você coloca a mão nele, você sente uma coisa dentro dele. E a maioria dos casos é barbante. Mas por que que eu gosto de usar? Porque se você for costurar só o viés normal, se você não tiver cuidado, vai ter partes certinhas. Partes que você costurou mais, partes que você costurou menos. E o barbante dentro do vivo não deixa você ultrapassar. Então todo o seu vivo vai ter o mesmo tamanho. Então aqui, ó, meio da frente, pra não esquecer, dobra do tecido. Aí dobra do tecido, eu preciso de duas vezes no tecido, uma vez na entretela. Então essa parte aqui eu tenho que tirar e fechar aqui. Por que que eu tenho que fechar aqui em cima? Porque aqui ele vai ser fechado na hora de eu costurar. Aí acontece de que? Eu não vou fazer o encontro do cos com a minha saia. Então eu venho aqui, dobro, dobro a parte que corresponde, né? Porque eu fiz os dois juntos, que corresponde à nossa querida frente. Eu venho aqui e fecho. Tá vendo essa curvinha que dá? É o nosso cos anatômico. Por que que é anatômico? Porque eu tirei de dentro do próprio molde da saia. Eu não fiz um cos reto fora, aqui. Aí, igual eu falei com vocês, a gente vai escolher que parte. Eu escolhi essa. Eu venho e corto. Aí a gente faz o que? As colocações aqui pra não perder no molde, ó. Meio, frente. Frente, saia. A linha aqui. A linha aqui. Aí frente e lateral. Frente, lateral. Pra eu não me esquecer. Tanto que eu nem vou cortar agora pra não perder essas partes, tá? Vou deixar aqui. E agora tem essa parte da saia. Então aqui, ó. Meio, frente. Saia. Por que eu faço isso? Porque eu sei que aqui a saia eu vou cortar ela em pedaços. Aí você escolhe, ó. Eu vou usar a régua aqui como referencial pra eu fazer os meus cortes. Então, o que que eu vou fazer depois que eu dividir aqui? Eu vou cortar sem destacar aqui em cima, tá? Igual a gente sempre faz. Corta aqui. Sem destacar lá em cima, porque eu vou precisar abrir. Aí você vai abrir o tanto que você quer ou o tanto que você tem de tecido pra você trabalhar, né? Porque às vezes a gente esquece. Abre muito. Aí você já viu, né? Aqui, ó. Abri. Vou pegar um papel. Vou usar aqui como referência pro meio. Aí aqui, depende do quanto que você quer abrir, do quanto você também tem de tecido, que a gente também tem que ter essa noção, né? O tanto que você abrir. Eu gosto sempre de fazer no olhômetro. Mas se você quiser dar distâncias, a partir de 4 centímetros, você pode dar aqui, ó. E vai abrindo, ó. Quase que virou um godê, né? De tanto que eu abri aqui assim, ó. Aí você vai colando. Abre aí o tanto que você quer abrir. Se ele quiser abrir mais, até quase virar ali. Pra ele ficar bem bonito, vocês fazem. Que muito da modelagem vai também do gosto, do cliente ou de você que tá fazendo pra você. Então, depois que eu colei, eu passei o durex, a gente vai fazer o quê? Vai dar aquela revivada na barra aqui e pronto. E aí aqui temos a saia, né? Frente. Aí, beleza. Até aqui, a gente já terminou a frente. Agora eu vou cortar e nós vamos fazer as modificações nas costas. Então, aqui tá as costas. Eu revivei o que eu passei com carretilha. Então, essa parte aqui a gente vai destacar. Mas antes de destacar, a gente tem que o quê? Tirar o coso aqui, nosso coso anatômico. Relembrando. Toma aqui, ó. Meio das costas. Costas. Costas lateral. É bom a gente sempre tá colocando essas indicações pra gente não se perder, tá? E saia, costas. Mas eu sei que aqui é o babado, então tá tranquilo. Então, se eu coloquei cinco na frente, eu tenho que repetir, senão vai ficar muito esquisito. Cosas com tamanhos diferentes. Gente, vem cá. Sigo sempre aqui o desenho da cintura. Tá aqui, ó. Meio das costas. Aqui eu vou precisar de quanto? Vou precisar de quatro no tecido, dois na entretela. Porque eu preciso de dois pra esquerda, dois pra direita. Porque um é pra frente, outro pra trás. Por isso que são quatro. É a mesma coisa que eu faço lá na frente. Eu corto aqui. Não vou separar isso aqui pra gente não perder. Eu só gosto de separar na hora que eu vou costurar. Aí eu vou dobrar nessas partes aqui. E vou fechar essa pence. Tá? Igual se você costura, ó. Uma parte, o azul, no outro azul aqui, ó. Aí eu fechei. Então eu tenho costas, as costas. Tá vendo que ele fica uma curvinha? Deixa eu guardar aqui. Separa aqui. Pronto. A mesma coisa que eu fiz na frente, a gente faz nas costas. Eu vou fazer aqui porque teve uma saia que eu fiz. Não. Blusa de babado. Que é da Paola. Deixa eu colocar meio das costas pra eu saber qual que é. Que eu só fiz a frente e as costas eram a mesma coisa. E deu muito problema. Porque muita gente ainda perguntou como é que fazia das costas. A mesma coisa, ó. Eu vou separar em pedaços os tamanhos iguais ou mais iguais possíveis. Vou cortar até em cima. O máximo chegar lá em cima, mas sem dar aquela destacada. Aí depois que a gente cortou sem destacar, é o máximo que a gente tira, tá vendo, ó. Sem deixar sair. Aí eu vou pegar o papel. Sempre que for alinhar, alinha na parte mais reta. Igual aqui eu cortei, então aqui tá torto. Aqui é a lateral certinha. Então você alinha por ela, ó. E a mesma coisa. Alinha. Pega, abre aqui. E a mesma coisa. O tanto que você abriu lá, você tem que abrir aqui. Como eu vou no zoiômetro, isso aqui já acaba sendo natural. De tanto a gente faz. E sem querer a gente faz todos do mesmo tamanho. Vocês vão ver. Pra quem tá iniciando agora. No começo é meio difícil. Mas depois você vai descobrindo. Só de olhar, já sabe que tamanho que é. Só de ver, você já sabe a distância. Isso é muito prático. Então pratique bastante. Porque você vai chegar a ser a costura que você sempre quis. É só praticar. Aí vamos lá. Se você ficar igual eu assim, ó. Às vezes corta papel e ele não dá. Tem problema não. Corta um pedaço ali. Vai juntando. E vai continuando, ó. Igual o meu aqui, ó. Tem problema? Não tem problema não. Porque o último papel, ele morre aqui mesmo. Aí gente, depois que vocês colam ou passam o durex, a gente vai fazer aquela mesma coisa. Marcar o comprimento do babado aqui e cortar. Aí eu falo. Tem mais? Não, gente. Só isso. Tá vendo que uma base faz um modelo bem bonito e você não precisa de muita coisa. Às vezes a gente tem modelos tão chiques. A modelagem é tão simples. A gente fica até abismado de como pode, né? Agora tem um modelo que parece tão simples. Que eu tenha cabeludo, né? Mas é assim mesmo. Aí gente, cortou aqui, ó. Acabou. Só isso. Só que aqui... Só que aqui, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Eu abri bem, né? Aqui, gente, é metade. Então, aqui tem zíper. Então, aqui eu preciso de duas saias. Aqui, ó. Duas vezes. Essa aqui eu preciso de uma vez. Porque ela vai estar na dobra do tecido aqui, ó. Tá? Essa não. Ela vai estar numa esquerda e numa direita. Então, eu preciso de duas vezes. Sem ser na dobra. Aqui tem que ter um centímetro ou um centímetro e meio. E é só isso, olha. Aí você fala. Mas, Adilana, eu gostei da saia. Eu não quero colocar viés. Não quero colocar vivo. Só quero os recortes. Gente, não tem problema. Eu vou colocar vivo porque é pra dar uma destacada, tá? Mas se você não quiser colocar vivo, não tem problema. Nessa saia, em cima aqui desse recorte, tem uma presilha. Eu não vou colocar presilha, tá? Porque dá a sensação que eu não estou usando cinto e eu não gosto, não. Vai ser sem presilha mesmo, tá? Aí, que tecido que eu vou fazer? O que eu tenho aqui em casa? Eu ganhei um Prada. E eu vou aproveitar o Prada que eu vou fazer com ele. Mas, se você gosta de jacar, malha de jacar, você pode usar que fica lindo também, tá? A maioria dos tecidos um pouco mais firmes. Tecido mole, como crepe, musseline, viscose, tricoline, não é bom. Pode ser uma sarja, sarja acetinada, tecidos um pouco mais encorpados, pra ela ficar bonita, tá? Principalmente pra dar aquele volume um pouco mais embaixo. E é só isso. Espero que tenham gostado. Até quarta-feira, com a costura dele. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo.